Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje trago para vocês aqui uma breve apresentação que visa possibilitar a fixação do conteúdo visto no módulo 2, no módulo 3, no módulo 4 da nossa disciplina. Trataram basicamente de processos, de produtos e instrumentos de organização da informação. Nesse conjunto de conteúdos a gente precisa frisar aqui que nós temos um conjunto de processos que são a catalogação, a classificação, a indexação e a elaboração de resumos. Esses processos eles estão constituídos e abarcados aí na organização da informação. Precisamos entender que a catalogação é aquele processo técnico e intelectual que propicia a construção dos catálogos, que propicia aí essa parte específica de representação da informação a nível principalmente descritivo e também a nível de assunto. Então o catalogador ele consegue estabelecer ali alguns processos de trabalho que vão tornar evidentes os atributos contidos ali naquele item informacional e que são de fato ali os metadados, que são as estruturas que permitem que a gente reconheça aquele registro de informação e individualize também esse registro de informação num conjunto ali maior que é o acervo da minha biblioteca. A parte que a gente trata aí em nível de classificação é um processo que vai proporcionar essa representação da informação a nível mais temático. Ela evidencia o assunto contido em um documento a partir de uma anotação, a partir de um símbolo que individualiza também esse material no acervo e se a gente for pensar de um modo amplo vai funcionar, vai atuar ali como um localizador desse material. A parte que a gente discutiu também, né, relativa aí à indexação, reflete um outro processo de organização da informação também dedicada à representação temática ou de assunto, mas que vai trazer essa representação no nível ali de uma palavra, de um termo, de um descritor. Então a partir de uma palavra-chave, de um termo, eu consigo fazer ali aquela evidência do conteúdo contido no material. A parte de elaboração de resumo, né, também um processo entendido no nível de representação temática ou de assunto e o resumo ele me proporciona ali uma representação em nível textual, um conjunto de frases, um conjunto estruturado de frases ali de sentenças que permitem representar o assunto do documento de forma um pouco mais amplificada para que a gente compreenda ali os assuntos que são tratados e as abordagens que são ali discutidas. Entendendo esses processos de organização da informação, é preciso relacionar que cada um deles vai trabalhar também com uma ótica específica de produtos. Então a partir da catalogação, eu tenho um produto bastante comum aí, que é produzido pelo bibliotecário, que é o catálogo, mas tem também, né, um nível que a gente precisa evidenciar aqui, que é da referência bibliográfica, né. Isso também pode ser entendido como um produto. Então quando eu faço ali um determinado registro de um material, né, que eu utilizei, que eu citei no meu trabalho, no meu texto, no meu relatório, eu faço isso a partir de uma referência bibliográfica, né. Trago ali aqueles elementos que são descritivos, que são representativos daquele material que foi utilizado como fonte para a discussão e para o embasamento do meu tema, do meu trabalho. O catálogo, ele traz, né, esse conjunto de descrições, mas com um nível maior de detalhamento. Então os dados de produção, né, os dados ali referentes àquele registro de informação estarão evidenciados, né. E de certo modo é a partir de uma estrutura, né, de um catálogo que eu consigo reconhecer ali todo esse conjunto de atributos referentes à produção do material que estão ali elencados nessa estrutura. Os produtos da representação temática, né, a gente pode evidenciar aqui principalmente a notação de classificação, que é aquele conjunto simbólico que vai funcionar como localizador no material, né, especificamente ali no nível de acervos físicos. Eu tenho isso na lombada de livros, por exemplo. Então são as classificações, as notações que me permitem localizar o material específico que eu estou buscando, né. Eu tenho também no nível dos produtos aí temáticos os termos de indexação, né, essas palavras-chave que são atribuídas para representar o assunto do meu documento. E tenho também o próprio resumo documentário como um produto aí gerado nesse nível de representação temática, né, mas que se estabelece a partir de uma estrutura textual. Além dos produtos, a gente também precisa trabalhar a noção de instrumentos, né, de organização da informação. Então, quando eu falo ali da representação descritiva, necessariamente eu perpasso ali por um instrumento muito importante que é a norma, né, a NBR 6023, que vai me proporcionar a construção padronizada de referências bibliográficas. Passo também por um nível ali importante, né, de uso aí, de aplicação, que é o código de catalogação. E esse código vai me permitir fazer as descrições ali de registros de informação de forma também padronizada e orientada, obedecendo a cada tipo de fonte, a cada tipo de suporte que eu tenho. No nível temático, tenho aí, né, entre esses instrumentos, os sistemas de classificação, que me embasam no trabalho de classificação bibliográfica, né, são esquemas, são arranjos conceituais ali que me permitem fazer essa evidência da classificação de uma obra. Tenho também ali um outro instrumento bastante importante, muito utilizado, né, pelo bibliotecário no seu cotidiano, que é a política de indexação. Então, esse instrumento vai permitir ali reunir um conjunto de diretrizes ali que orientam o indexador da forma mais direcionada possível para que ele conduza o processo de indexação. Tenho ainda, né, o tesauro, que é um vocabulário controlado, que vai elencar ali um conjunto de termos, e além de um conjunto de termos, traz as suas relações. E essas relações especificadas no tesauro me permitem ali utilizar palavras com controle de linguagem maior, né, termos com controle de linguagem, controle semântico maior, evitando a polissemia, evitando esses problemas que a gente tem na linguagem comum, linguagem natural. Então, ele me permite um padrão de representação maior. E, por fim, a gente pode também destacar aqui, né, uma outra norma, que é a norma de resumos, a NBR 6028, um instrumento também muito importante para que a gente consiga aí aplicar nesse propósito padronizado de construção de resumos documentários. Em suma, nós trabalhamos aqui nessa conjuntura desses módulos, né, com os processos, com os produtos e com os instrumentos que são base aí para essa atividade de organização da informação. E, por fim, a gente vai fazer isso.